Reserva Landmark, dois dormitórios com ou sem suíte, apartamentos de 64 ou 68 metros quadrados, uma, duas ou até três vagas cobertas e demarcadas, lazer completo e excelente acabamento, aproveite as condições imperdíveis, apartamentos a partir de R$ 198 mil, financiamento bancário de até 90%, Reserva Landmark. Rua Eti, número 101, Jardim América, o telefone é o 3322-4002, 3322-4002.